Mercedes tenta Newey mas parece ser tarde demais e Build revela um detalhe importantíssimo sobre o contrato de Max Verstappen com a Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci lembrando que o F1 2024 já pode ser feita pré-venda ou a pré-compra né lá na Instant Gaming para Xbox conforme saírem as outras versões eu vou avisando vocês e claro que você tem outros jogos e gift cards como Ghost of Tsushima também na Instant Gaming para vocês tem também a Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1 cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis você confere tudo aí na descrição. Bom temos duas notícias importantíssimas do mercado de pilotos e também engenheiros e designers da Fórmula 1 tá sendo bastante agitado esse período em Newey e Verstappen para onde eles vão vai ter uma mudança drástica não vai enfim e vamos começar então com Adria Newey isso porque de acordo com Fórmula Passion você confere aí na descrição as fontes como sempre deixo aparentemente em Miami a Mercedes buscou uma aproximação com o Adria Newey e o automotor 1 Sport também fala sobre isso só que aparentemente já é tarde demais porque a informação que tá aqui na matéria é que a negociação entre Newey e Ferrari está em estágio avançado e salvo alguma coisa muito absurda vão fechar esse contrato então tudo indica tudo caminha para aquilo que os rumores já estavam apontando há algum tempo que é o Adria Newey na Ferrari esses rumores começaram há algum tempo aí veio a saída oficial do Newey né tal confirmando os rumores que ele ia sair da Red Bull agora a gente falta saber qual será o destino dele e pelo visto será mesmo a Ferrari se a Mercedes tentou mesmo essa aproximação em Miami e eles chegaram atrasados você vê que mais uma vez a Mercedes não tomou atitude no timing correto a Mercedes tem perdido muitos membros importantes nos últimos anos seja do motor seja do design dos carros etc então você tem pessoal da parte técnica muito importante a Mercedes saindo da equipe a Mercedes não está repondo essas peças e tá vendo na pista o problema disso a Mercedes está piorando a cada um dos anos do efeito solo eu até falei em um vídeo recente aqui 22 venceram corrida 23 ainda conseguiram brigar pelo vice-campeonato em 24 tá longe do vice-campeonato e de vencer uma corrida vencer uma corrida pode até acontecer ali numa situação atípica mas está longe disso por enquanto eles estão batendo cabeça nesse regulamento e já estamos na terceira temporada dele então o que acontece a Mercedes pode ter vacilado feio até porque convenhamos vamos dar uma colher de chá aqui possivelmente a saída do Newey já estava atrelado a uma idade a Ferrari já sendo conversado há algum tempo então também não vou dizer aqui que o Newey saiu e aí a Ferrari foi lá e deu o bote provavelmente já tinha uma conversa rolando conforme os rumores apontam e aí o Newey agora só falta acertar detalhes né com a Ferrari talvez estejam esperando um momento específico para anunciar quem sabe agora na Emília Romanha né corrida de casa da Ferrari é na Itália vamos ver pode acontecer não não ficaria surpreso mas enfim a Mercedes então já teria tentado essa aproximação cautelosa de acordo com a matéria ao Adrian Newey e teria chegado tarde demais aí vai a minha pergunta para você você acha que o Newey ficaria melhor na Ferrari trabalhando com Hamilton nessa reestruturação da Ferrari com Frederico Fassor ou ir para a Mercedes para tentar no novo regulamento recolocar a Mercedes no topo que foi a principal rival da Red Bull nesses últimos anos diz aí a sua opinião nos comentários bom agora nós temos uma informação importantíssima vindo do Build eu vou deixar uma matéria aí para vocês na descrição que é falando sobre a cláusula do Helmut Marko e Max Verstappen na Red Bull nós sabemos que eles estão atrelados até aí é algo que já tá bem explícito já foi praticamente confirmado né nós já sabemos que realmente existe essa cláusula inclusive o Helmut Marko falou recentemente que se for necessário ele sair da Red Bull para o Verstappen então também sair ele sairia então você vê que existe mesmo a cláusula o próprio Helmut Marko não esconde só que a informação do Build é a seguinte parece que essa cláusula tem a duração de um ano então eles dão até um exemplo aqui se o Marco sai da equipe em 1º de janeiro de 2025 isso significa que Verstappen teria até 1º de janeiro de 2026 para ativar essa cláusula e então sair da Red Bull sem problemas sem ter que sei lá ficar pagando taxas etc então você tem um ano de vantagem para Max e Helmut Marko olha só que interessante então vamos colocar aqui a seguinte situação se o Verstappen decidir mudar de equipe já em 2025 ele pode simplesmente falar para o Helmut Marko olha sai aí da Red Bull pede demissão sei lá que eu também vou sair e vou assinar com a Mercedes por exemplo para próxima temporada isso ele sairia sem nenhum problema e com certeza o Helmut Marko tem alguma cláusula que permite ele aposentar ou pedir demissão sem grandes problemas até porque é de interesse do Christian Rohner que o Helmut Marko saia só que o Verstappen também pode se utilizar disso na próxima temporada se ele vê que a Mercedes está indo para um caminho muito bom para 2026 então ele pode esperar ficar 2025 na Red Bull vê lá que vai ganhar mais um título e tudo mais muito provavelmente né e aí quando ele tiver alguma informação ali importante de que a Mercedes está realmente à frente dos demais nos motores conforme os rumores sugerem etc ele pode simplesmente chegar e falar olha eu vou sair o Helmut Marko tá saindo eu vou acionar minha cláusula e vou ver o que é isso no ano que vem então o contrato do Verstappen que vai até 2028 se não me falha a memória ele não necessariamente garante o Verstappen até 2028 você entende que mesmo que você tem alguma cláusula de rescisão e tal a cláusula Helmut Marko faz com que a Red Bull fique como vítima ela fique nas mãos do Verstappen então esse é um problema e o próprio Christian Rohner já deu declarações de que a Red Bull está acima dos pilotos e tal o que eu concordo né a instituição está acima do seu empregado só que ele meio que quis dizer o seguinte pode sair o Newey pode sair o Verstappen pode sair o Marco a gente vai continuar ganhando aí é uma história diferente porque é o que nós acabamos de falar da Mercedes perderam pessoas importantes e não conseguem mais vencer será que a Red Bull vai continuar no topo perdendo pessoas importantes já tentaram ao máximo diminuir a saída do Adrian Newey será será que com a saída do Verstappen eles diminuiriam também o impacto dessa saída porque convenhamos 2022 e 2024 são temporadas em que o Verstappen mostrou que ele é a diferença e na verdade 2023 também porque o Pérez em um determinado momento ficou ameaçado ainda de perder o vice campeonato para você ter uma noção de como a diferença do Verstappen para o Pérez é fundamental para a própria Red Bull no do campeonato de construtores também se você pegar hoje o campeonato da forma com que está o Pérez não está tendo grandes performances e não está muito bem colocado na tabela para você dizer nossa ele daria conta tranquilamente de ganhar esse campeonato não senhor então será que a Red Bull sendo hoje uma refém a palavra certa é essa né Red Bull refém do Verstappen ela minimizaria esse dano ela conseguiria minimizar será que a Red Bull conseguiria trazer um outro piloto que iria extrair o máximo do carro como Verstappen faz então a cláusula Marco é um problemão para o grupo Red Bull e eu quero saber a sua opinião sobre essa cláusula e esse período de um ano aí que foi definido fala aí nos comentários não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada e vote no iBest no Ressac F1 você pode votar diariamente estamos nessa primeira fase do iBest estamos subindo posições agradeço a todos vocês não esqueçam o link está aí na descrição um grande abraço valeu e falou